Não sei em que momento você vai ver isso, mas as pessoas vêm me pedindo para eu falar um pouco da minha história de vida. E abri um tempinho aqui no meio da minha jornada de atendimento online e eu resolvi compartilhar essa história com você. Então tudo começa no ano de 1963, eu sou um jovem da década de 60, um ano antes da rapadura, é isso aí. A rapadura foi em 1964 e eu nasci em 1963, dia 17 de março de 1963, um ano antes da rapadura. Um ano antes da rapadura, meu pai, militar da Força Aérea Brasileira, eu nasci no Hospital Central de Aeronáutica, na Tijuca, eu sou um tijucano aqui no Rio de Janeiro, tijucano, quer dizer, eu sou carioca da gema, carioca da gema. E a minha mãe, pernambucana, meu pai carioca, minha mãe pernambucana e meu pai carioca. Então eu sou um mestiço, eu sou um mestiço, com muito orgulho eu trago também o sangue nordestino nas veias, pernambucano, o sangue pernambucano nas veias além do sangue carioca, do sangue carioca. Então nós temos duas vertentes, uma pernambucana e uma carioca. Minha mãe não sabia que estava grávida, não sabia que estava grávida. No terceiro mês de gravidez, ela tomou uma medicação e ela teve um choque anafilático, um choque anafilático. E aí surtou, fez um surto por conta do choque anafilático, ela quebrou tudo em casa. Meu pai, desesperado, a socorreu, levou ao hospital da época, que era referência em surto, que é o doutor Eiras aqui no Rio de Janeiro, a época, e o tratamento era eletrochoque. Ela foi eletrocutada, desmaiou por conta do eletrochoque, para sair do surto, desmaiou. E agora examinaram, ela estava grávida de três meses, grávida de três meses, ok? Três meses depois, ela caiu de uma escadaria e saiu rolando. Ok. Passado o nono mês agora, né, para eu nascer, eu nasci em parto natural, né, parto normal, lá no Hospital Central de Aeronáutica, porém via fórceps, né? Então foi um parto onde eu tive que ser arrancado a ferros, né? Inclusive, até hoje eu sinto a minha cervical por conta justamente da tração, né? Eu fui puxado a ferros porque tentaram me matar, né, através do choque anafilático que a minha mãe teve, o surto que ela teve, na sequência o eletrochoque e depois o tombo que ela tomou, né? Então, quatro tentativas de assassinato, eu ainda dentro da barriga da minha mãe. Saindo da barriga da minha mãe, né, eu tive uma vida com 12 cirurgias, até aqui. Passei por 12 cirurgias, ok? Uma delas aconteceu aos 13 anos de idade, quando eu tive um desgaste na cabeça femoral. Eu fiz uma epiciliose do femo, a minha cabeça femoral. Aos 13 anos, eu tinha 70 anos, o meu femo tinha 70 anos, ele estava desgastado e eu tinha um encurtamento, à época, de 7 milímetros, 7 milímetros, né? E doía muito. Isso aconteceu eu fazendo judô, o meu sensei à época, né, disse que era um problema muscular e eu fui ficar tomando vitamina B para poder melhorar as dores, as dores só piorando, 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 piorando. E numa passagem de faixa, um amigo meu me deu um kosotogari, né, que é um golpe, né, do judô, em que você prensa a perna, né, do teu oponente e quando ele bate na perna esquerda, que era a perna que eu sentia dor, eu caí no chão um rano de dor e desmaei. Eu só fui acordar no hospital. Meu pai me socorreu, né, eu já tinha conseguido a minha faixa, falei para esse amigo bater, na perna direita com a shibarai e o cara me deu um kosotogari na perna esquerda, né? E aí a dor foi terrível, uma dor muito grande. Eu desmaei de dor, fui acordar no hospital central de aeronáutica, os caras radiografaram, a minha perna estava 7 milímetros mais curta. E o problema era grave, porque eu estava com fêmur de 70 anos, com 13 anos apenas. E aí começou uma correria para poder ver que tipo de intervenção eles iriam fazer, porém, eles queriam filmar a minha cirurgia para estudo, porque era uma doença rara na época, né? Então eles queriam filmar para estudo. O equipamento estava quebrado e por isso eles não me operaram, né? Eu tive que aguardar cerca de quase 6 meses para que essa cirurgia acontecesse. E nessa época já tinha trocado o comando da ortopedia no hospital central de aeronáutica. Tinha chego o coronel Lauro, que tinha vindo da Alemanha, que tinha feito uma especialização justamente no tipo de problema que eu estava apresentando. Então havia uma técnica alemã, onde eles tiravam a lasca da bacia, colocavam no fêmur, né? E colocavam dois ferros atravessados. E a pessoa ficava engessada nove meses, né? Toda a perna esquerda e metade da direita, né? Então, esse coronel, quando eu fui ter a consulta, ele disse que eu ficaria aleijado. E aí eu disse para ele que ele não podia dizer isso, né? Então, o coronel fu, um garoto de 13 anos, e eu peitei o coronel. Falei, o senhor não pode dizer isso. E aí ele parou, pensou, viu que tinha sido duro demais, ele me deu 1% de chance de voltar a andar. E aí, aos 13 anos, eu disse para ele, agora o senhor me colocou no jogo. O senhor vai fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele e eu vou fazer a minha. E dessa maneira, nós encaminhamos para o processo cirúrgico, que foi acontecendo no dia 17 de março. Porém, nesse período em que nós estávamos aguardando o processo cirúrgico, meus pais, católicos à época, desesperados, eles me levaram para um monte de lugar. Então, me levaram para fazer cirurgia espiritual do Fritz, me levaram para centros de Umbanda, que colocaram roda de pólvora ao meu redor, tacaram fogo e as chamas subiram, desceram as chamas, me ofereceram o terreiro na entidade, dizendo que a minha entidade era maior do que as entidades locais e que eu deveria assumir o terreiro, ok? Deram banho de pipoca, de azeite de erdê, minha mãe me levou para Porto das Caixas, me levou para Aparecida, fizeram um monte de coisa e, de fato, nada se resolveu e eu tive que ir para o processo cirúrgico. Eu disse para os meus pais que eu estava muito cansado, que tudo aquilo era só crendice e eu só tinha 13 anos. E aí disse, não, se Deus tiver que me curar, vai me curar através do processo cirúrgico, o médico disse que pelo menos a dor cessa, então nós vamos fazer a cirurgia. Quem decidiu fui eu. E aí eu disse, não, eu quero me livrar da dor porque doía de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, doía o tempo todo, né? Era uma dor horrível que eu sentia, né? E eu estava há meses, estava muito cansado de sentir tanta dor. Resultado, fomos à cirurgia, eu fui ser operado no dia 17 de março, no dia do meu aniversário, o médico queria mudar a data, eu falei, não, você tem que receber um presente que seja esse, né? Que seja esse. Então, me operou, foram seis horas de cirurgia, eu fui à primeira cirurgia da América Latina com essa técnica, a técnica, né, ela foi colocada, né? Agora em prática, no meu fêmur, ele cortou lá parte da bacia, colocou no fêmur, colocou os dois ferros, né? Com cerca de 30 centímetros, né? Ficou até para fora, dois parafusos, né? Agora para fora, ainda aparecendo, aparecendo, eu tive que fazer mais duas cirurgias, uma para poder cortar o ferro e colocar para dentro, depois a remoção do ferro. Então, eu fiz um total de três cirurgias no período de nove meses, que eu fiquei em cima da cama, e eu tive que andar de cadeira de roda. Dois meses, um mês de moleta, e as pernas totalmente atrofiadas, né? Então, dos 14 aos 15, eu passei em cima da cama, literalmente sem andar, sem andar, né? Aos 15, a gente já estava começando o processo de fisioterapia com muita dor, com muito sofrimento, né? Ficar dois, três minutos em pé era uma eternidade. Eu passei por situações muito delicadas, de fazer fisioterapia no mar, para poder recuperar o processo de equilíbrio, de firmeza. Então, foi um período bem difícil, né? Dos 15 até os 16 anos. Aos 16 anos, eu já estava andando, estudando e fazendo prova para a Força Naval, né? Eu queria ser agora militar da Naval. Olha só que eu ia ser aleijado, hein? Eu estou fazendo prova para a Naval, né? Estava cotado para passar para a Naval, porém, deu branco, né? Eu acabei tendo problema em matemática, onde eu era muito bom, e gabaritei nas outras, mas em matemática, que era eliminatória, eu só acertei nove questões. Eu estava cotado para gabaritar a prova de matemática, mas deu branco, não fui. Meu pai me escreveu para a Força Aérea, e eu fiz a prova sem estudar, e passei para a Força Aérea. Resultado, né? Isso eu já estou com 16 anos, ok? Vou para a Força Aérea, com o aval, agora, desse coronel, que era o Brigadeiro, Diretor de Saúde da Força Aérea. Brigadeiro Lauro, né? Ele assinou a minha entrada na Força Aérea. Olha só, hein? Cerca de dois anos antes, ele disse que eu seria um aleijado. Dois anos depois, ele está assinando a minha entrada na Força Aérea, porque eu tinha uma cicatriz de cerca de 30 centímetros na perna esquerda, que eu não poderia entrar. Não poderia entrar, porém, ele atestou que eu podia entrar, quando antes ele disse que eu seria um aleijado. Dessa maneira, eu chego na Força Aérea, eu seria controlador de tráfego aéreo, por conta do inglês que eu dominava, porém, na avaliação psicológica, me colocaram como infantaria. Guerrilheiro, paraquedista, elemento de pronto emprego. Então, começou uma saga do aleijado agora, virando um combatente, um guerrilheiro, paraquedista, infante, um homem de tropa. Então, eu fui lançado, literalmente, na tropa. fazendo muitos exercícios, por lei de paraquedas, e o aleijado agora, era um combatente. Aquele que seria um aleijado, foi ser um combatente. O tempo passa, eu entro, e avanço dentro da Força Aérea, treino milhares de homens, a aprendizagem me leva ao meio civil, eu ia fazer, antes, engenharia nuclear, eu estava para ir para os Estados Unidos, fico no Brasil, ia fazer engenharia elétrica, na hora de me inscrever, eu me inscrevi em psicologia. Foi dessa maneira que aconteceu, no ato falho, eu me inscrevi em psicologia, eu sou um dos poucos psicólogos, tem formação lógica, matemática, e eu trabalho com cálculos atuariais, Power BI, planilhas eletrônicas, e isso não é comum, no meio dos psicólogos. Então, na realidade, eu acabei virando um mentor empresarial, inclusive, por causa da minha formação lógica, matemática, associado ao conhecimento da psicologia, já que eu saí com formação na área de psicologia clínica, social, pesquisa, jurídica, empresarial, na área do esporte, jurídica, quer dizer, então, na minha época, nós saímos com uma formação muito ampla, e eu saí com um professor, inclusive, com formação, na área da licenciatura, como psicólogo, eu acabei me sobressaindo na psicologia, virei um terapeuta raichiano, de base bioenergética, virei psicomotricista, fui estudar motricidade humana, fui estudar postologia humana, e sempre trabalhei no processo clínico, barra educacional, barra empresarial, então, foi dessa maneira que a coisa aconteceu, eu saio da Força Aérea, eu rompo com a Força Aérea, em 1989, e venho atuar no meio civil, e nesse íntere, eu sofro, 12 acidentes de carro, 4 perdas totais, carro meu, arrebenta pneu na Dutra, eu dou 4 giros 360, fico pendurado em precipício 14 metros, saio do carro, caio dentro do precipício, aí tive o entendimento que o precipício queria pegar a minha vida, agradecia a Deus, todos os acidentes que eu sofri, ok? e saio ileso de todos eles até aqui, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, porém, aos 37 anos, eu subi numa escada, já tinha sido avisado, anteriormente, que algo poderia me acontecer, pelo Espírito Santo de Deus, porém, 30 dias antes, eu acabei com mais um carro, deu perda total, eu achei que esse era o problema, resumo, desci nessa bendita escada, de 3 metros de altura, quando eu joguei o pé para trás, eu fui empurrado por uma força invisível, 2 metros, empurrado, empurrado, e caí em cima do meu pé direito, quebrei o meu pé direito, agora, de uma maneira absurda, que bateu, rodou, e aí estufou, só não fez a fratura exposta, mas deu aquela estufada, pedi o pedreiro para tracionar, porque eu senti que a dor iria me matar, então, o pé ficou mole, seguro só pelos tendões, porque os ossos estavam tudo arrebentados, chego no hospital, falo para o médico, o médico, ele não acredita no meu estado, porque o pé estava seguro, pela mão do pedreiro, e eu dizendo para ele, que eu estava infartando, eu estava infartando, eu tinha 37 anos, e eu cheguei para ele, e disse o seguinte, falei, você me traz um sublingual, porque eu estou infartando, e aí, contei na cabeça até 10, quando bateu 10, ele não trouxe, eu dei um berro nele, e aí, ele trouxe, porque eu dei um berro, as pessoas, muitas das vezes, só nos ouvem, quando a gente dá um berro, e aí, eu fui lá, dei um berro, e aí, ele trouxe o remédio, quando ele mediu a pressão, eu estava 22 por 14, eu estava infartando, e ele falou, mas você estava tão calmo, eu falei, rapaz, eu sou um guerreiro, eu sou um terapeuta de base haitiana, cara, eu sei exatamente, o que acontece comigo, e eu tenho um autocontrole, muito grande, porque eu fui treinado, para zonas de impacto, e para não perder o controle, isso não quer dizer, que internamente, eu não esteja implodindo, e era o que estava acontecendo, radiografaram o meu pé, estava quebrado em 5 lugares, eu disse que estava em mais, e aí, eles disseram que eu ia ficar aleijado, eu disse que não, contei a história para eles, na perna esquerda, e aí, eles me deram 1% de chance, e voltaram a andar, 30 dias, eu estava de pé, a cirurgia, eles colocaram, dois, dois hastes, e nove parafusos, nove parafusos, porque parecia, que era uma granada, eu tinha pedacinho de osso, tinha quebrado em 10 lugares, o pé, e a coisa estava muito complicada, porém, eu fiquei de pé, em 30 dias, em 90, agora, necrosou, deu necrose, a carne apodreceu, eles foram obrigados, a tirar a carne podre, e agora, saiu um parafuso, de um centímetro, a cara deles, não ficou boa, e aí, eles disseram o seguinte, Alex, não era para ter acontecido, nós vamos ter que fazer um enxerto, se der errado, vai para a hiperbárica, se der errado, nós vamos amputar o teu pé, então, foi um dos dias, bem difíceis na minha vida, porque agora, eu não resolvia, os médicos não resolviam, e agora, eu estava totalmente, dependente de Deus, eu não sei como é que você lida, com seus problemas, mas eu, quando não resolvo, eu descanso em Deus, o que eu resolvo, eu vou me empenhar, para poder resolver, eu vou buscar conhecimento, por isso, eu li mais de 3 mil livros, por isso, eu fiz, eu fiz, dezenas de cursos de extensão, por isso, eu fui me aprofundar, tanto, em todas as minhas áreas de trabalho, seja em clínica, educação, ou empresa, a gente se dedica, muito, para poder ter uma solução, naquilo que está no campo humano, porém, eu tenho entendimento, que algumas coisas, são sobrenaturais, e que você não vai resolver, com armas naturais, só com armas espirituais, esse era o caso, porque não tinha solução, e aí, eu orei, conversei com Deus, e fui dormir, oito horas depois, a carne tinha pulado um parafuso, de um centímetro, então, até hoje, os médicos querem saber, como é que carne, pula parafuso, a minha pulou o parafuso, e eu fiquei de pé, eles disseram, que eu não poderia fazer, atividades físicas, tipo, corrida, caminhada, e eu faço 27 km, nas montanhas, e no ano 2022, eu participei do Bravos Race, inclusive, eu e a minha família, somos destaques, se você entrar lá, no Bravos Race, você vai ver o Alex, Bill, JR, meu filho, e vai ver eu, a esposa, lá no Bravos Race, nós passamos lá, ok, passando pelos obstáculos, pelos obstáculos, e eu faço 27 km, nas montanhas, e é normal, eu fazer caminhada com a esposa, de 7 km, então, a gente faz direto, caminhada de 7 km, então, na realidade, a gente tem uma atitude, né, proativa, e não reativa, diante da vida, e eu não aceito diagnósticos, eu não aceito prognósticos, sem o processo de posicionamento, através de uma indignação, consciente, que eu chamo de fé, inclusive, né, Deus foi bom, nós tivemos dois filhos, eu e Carla, e os dois são surdos, né, com perda bilateral, severa, né, e tão profunda, né, então eles não ouvem a voz humana, a filha mais velha não ouve, e o caçula, que você talvez já esteja seguindo, né, tanto no Instagram, quanto no TikTok, ou no Kawai, o Alex, Bill, JR, lá no TikTok, ele já tem mais de um milhão de seguidores, né, o Instagram, se eu não falo a memória, tá próximo de 280 mil, no Kawai, de 150 mil, ele já é o segundo do Brasil no Kawai, e tá concorrendo agora ao prêmio Razões para Viver, né, inclusive como um dos destaques a nível Brasil, por conta do trabalho que ele realiza, né, mas vamos lá, então, eu cheguei, nós tivemos que encarar, eu e Carla, dois filhos, né, deficientes auditivos, com perda profunda, e o resultado, né, é algo assim, surreal, né, porque nós tivemos que mergulhar na educação desses dois jovens, um processo extremamente difícil, doloroso, porque nós optamos pela oralização, ou seja, colocar os fonemas, para que eles pudessem se comunicar com o mundo dos ouvintes, porém, criando, né, uma terceira via, porque eles não são librianos, e nem são ouvintes, tá, eles são uma terceira via, então, é uma posição não confortável para eles, porém, bota eles no game da vida, né, então, a irmã, né, andou, casou, né, é gerente de uma cooperativa de crédito em São Paulo, casou com um rapaz que era de Amã, hoje é fiscal de renda em São Paulo, e o Alex Bill, J.R., vem fazendo um trabalho, né, bem diferenciado, junto às mídias sociais, e a non-stop, né, a non-stop, porém, é um processo de dor, sofrimento para eles, porque, de fato, né, eles tiveram que passar por algo extremamente delicado, difícil, que é o processo da oralização, junto com eles, a mãe, né, sofreu muito, né, a Carla Giovanna, porque ela teve que se dedicar, full-time, sete anos diretamente com a Morisa, e depois mais sete anos com o Alex Júnior, né, ela acompanhou de perto eles, em relação ao primeiro nono ano, né, desde o processo da escolinha, alfabetização, para que eles aprendessem a falar, ok, então, ela acumula, né, uma experiência no trato da situação absurda, e um desgaste muito grande, por conta de tudo isso, porque emocionalmente, né, você fica muito sugado, esse é o termo, né, então, quem tem filhos PCD, sabe do que eu estou dizendo, então, a situação é muito delicada, muito delicada, você vai esbarrar com os bullying, com a maldade humana, a malignidade humana, o preconceito humano, o capacitismo humano, né, e você vai sofrer a rotulação do conceito da maldição hereditária, porque, no nosso caso, caiu, inclusive, dois raios no mesmo lugar, eu e Carla casamos virgens, nós éramos evangélicos, congregacionais, ok, e não tínhamos, a princípio, nada que justificasse, né, todo esse dano, porém, mais à frente, com o nascimento do Alex, com os dois abortos espontâneos, entre, né, a primeira filha, o Alex e o Júnior, nós descobrimos, né, que seríamos portadores de um gen anelo, né, que apareceu justamente na nossa genética, ou seja, algum ancestral nosso, via nossas mães, já que nós somos primos, de primeiro lugar, ligados a nossas mãos, já traziam esse gen, que se manifestou, justamente, para eu e Carla, e virou um grande desafio, né, do processo educacional, na nossa formação, inclusive, espiritual, moral, no trato de uma situação, de tamanho e implicação, que é ter dois filhos, com a perda profunda, processo extremamente difícil, uma educação extremamente árdua, custosa, isso me levou a trabalhar 18 horas por dia, durante 18 anos, sem férias, sem folga, no nível de dedicação absurda, para poder gerar recursos, para fazer frente a todos os tratamentos, todas as necessidades, se faziam necessárias, a Carla, ela mergulhou, de uma maneira assim, incrível, para que esses filhos, se transformassem, agora, em pessoas, que pudessem ser independentes, e mais do que isso, pudessem se auto-gerir, então, todo o nosso enganjamento, ele se deu nessa direção, nós nos dedicamos, anos da nossa vida, eu me lembro, quando o problema do Alex Júnior, vem atuando, a filha mais velha, já tinha 16 anos, e agora, a Carla me pergunta, e agora? Eu falei, e agora por toda a nossa vida, como fato, eu já sou um jovem, biliscando 60 anos, a Carla está biliscando 57 anos, e o Alex Júnior, com 25 anos, ainda é alguém, que nós estamos trabalhando, em breve, se Deus quiser, ele voa, e vai tocar a vida dele, na plenitude, mas por hora, eu me dedico, ao trato de pessoas, PCBs, desde os meus 22 anos, com 60, quem é bom de matemática, eu já estou com 38 anos, anos de dedicação, eu e Carla Giovanna, então, há 38 anos, nós nos dedicamos, a essa realidade, ok? O processo, custoso, e dolorido, porém, isso foi gerando, para nós, aprendizagem, processos de resiliência, compreensão, daquilo que, de fato, é o desafio, que se apresentou, para nós, como eu já venho, na forja, esse processo, foi mais um up, dentro do nosso processo, de vida, porque eu tive, que me reinventar, diversas vezes, inclusive, como profissional, para poder agregar valor, por isso, a gente se transformou, historicamente, nessa máquina, de trabalho, literalmente, porque as necessidades, nos impeliram, e nós fomos compartilhando, todo esse conhecimento, de uma maneira resiliente, para que a gente, agora, não se azedasse, por conta, das questões, que estavam chegando, até nós, eu observo, muita gente reclamando, um monte, e eu não gasto, meu tempo, reclamando, eu invisto, meu tempo, trabalhando, dentro de uma possibilidade, de ação, e correção, para agora, avançar, a cada dia, mais um pouco, e dessa maneira, nós treinamos, um milhão de pessoas, no Brasil, presencialmente, eu sou, recém-chegado, aqui, nas mídias sociais, o processo da pandemia, nos trouxe, até as mídias, eu sou totalmente, resistente, resistente e averso, a trabalhar, com as mídias, porém, nós fomos, obrigados, a estar aqui, para poder, dar assistência, a dezenas, centenas, que viraram, milhões de pessoas, nós temos, vídeos nossos, lá no Instagram, já caminhando, para 6 milhões, de visualização, então, nós começamos, a aparecer, e muita gente, me pergunta, onde é que eu estava, eu digo, escondido, literalmente, escondido, escondido, porém, Deus, me, descondeu, descondeu, quer dizer, Deus foi lá, nos tirou, do esconderijo, nos colocou, agora, para trabalhar, no meio digital, e nós estamos aqui, trabalhando, compartilhando, através, inclusive, do esquadrão Águia, um, fizemos, esquadrão Águia, dois, você pode fazer, comigo, um e o dois, já estão prontos, e estamos agora, com o esquadrão Águia 3, a mentoria, vão ser 12 horas, trabalhando o conceito, de inteligência, emocional, e o conceito, de inteligência, espiritual, então, nós temos feito, um grande transbordo, para as pessoas, tudo aquilo, que a gente, foi aprendendo, com dor, sofrimento, e lágrimas, nós transformamos, isso em pérola, e temos, oferecido isso, para milhares, de pessoas, em terapia, tanto presencial, quanto online, como também, nos trabalhos, de mentoria, recuperação, e desenvolvimento, de empresas, já trabalhei, em indústrias, comércios, varejos, empresas de serviço, os órgãos, federais, já trabalhamos também, as forças armadas, então, aonde é possível, ilícito, nós temos trabalhado, compartilhado, com as pessoas, o que nós temos, acumulado, aprendido, e agora, também, ressignificado, reciclado, e reclassificado, diante da vida, eu vejo, muita gente, falando do intestino, é isso, botando o intestino, pela boca, tem muita gente, que fala, daquilo que não conhece, daquilo que não viveu, e muitos, reproduzem, um livro, ou dois, que leram, eu já passei, de três mil, além, de ter publicado, já seis livros, e temos, lançado, Olhos que Escutam, do Alex Bill, J.R., que é o best-seller, pela editora Serena, então, trabalho incrível, que é o Olhos que Escutam, pessoas, inclusive, estão sendo curadas, de esquizofrenia, com esse livro, Olhos que Escutam, pessoas que estão, com problemas de ansiedade, depressão, já relatam cura, a partir do livro, Olhos que Escutam, nós temos a nossa trilogia, da cura da alma, nós temos a batalha espiritual, nós temos o império, das trevas, que está entre nós, e também temos, o colapso, psicologia no caos, o ano 2023, nós devemos, duplicar, os nossos livros, nós estamos com mais seis, no forno, para se lançarmos, no ano de 2023, eu quero duplicar, a minha biblioteca, na área de estudo, permitindo as pessoas, compreenderem, toda a dinâmica, de família, a área de psicologia, proprioceptiva, que é a técnica, que eu desenvolvi, em psicologia, de trabalho, ok, a parte que envolve, a teologia do deserto, ok, o livro, o The Black, o The Black Book, nós vamos lançar, o livro negro, também, o livro negro, eu creio que, o livro negro, vai ser um best-seller, porque o livro negro, é para justamente, dar conta, do momento, de ascensão, do anticristo, e como o mundo, vai ficar, e como sobreviver, dentro desse mundo, então, o Black Book, vai ser um livro, assim, incrível, porque eu vou ensinar, a parte de, sobrevencialismo, já comecei, inclusive, com alguns amigos, como o Coronel Leite, do Discovery, para eles funcionarem, como consultores, do Black Book, para a gente, poder ter, esse livro, o mais rápido possível, na mão das pessoas, e nós queremos, inclusive, espalhá-lo, pelo mundo, em todos os idiomas, possíveis, porque as pessoas, vão precisar, dessa informação, a galera que vai ficar, vai precisar, dessa informação, para poder, sobreviver, a tudo que nós, temos, de enfrentamento, então, na realidade, se eu puder, resumir, para você, a minha história, de vida, eu estou, igual ao Roberto Carlos, o importante, é que emoções, eu vivi, eu e Carla Giovanna, o que a gente, mais viveu, foram emoções, emoções fortes, emoções, negativas, emoções, de impacto, altamente, destrutivas, ácidas, nocivas, e abusivas, porém, nós aprendemos, nós aprendemos, a cooperar, um com o outro, e buscarmos, agora, nos ajudar, no desafio, do cumprimento, da missão, que é lidar, com as pessoas, do nível, do PCD, dentro de casa, no caminho, eu acumulei, um irmão, com HIV, que nós, vimos, ele, sucumbir, ao HIV, uma mãe, faz um câncer, por conta, desse HIV, desse irmão, a minha mãe, morre, um mês antes, do Alex Jr. nascer, e o meu pai, morre, quando, um mês antes, do Alex, fazer 15 anos, e um ano, depois, da morte da minha mãe, nós, comemoramos, um ano, de vida, do Alex Jr., e nos 15 anos, do Alex, meu pai, morre, um mês antes, no dia, do aniversário, do Alex, nós, demos uma festa, para cerca, de 300 anos, amigos dele, para poder, marcar, esses 15 anos, dele, já que o luto, era, meu, quem perdeu, a mãe, quem perdeu, o pai, fui eu, e o Alex Jr., é a continuidade, do meu clã, ele é o dia, seguinte, da minha mãe, ele é o dia, seguinte, do meu pai, então, não há marcas, no psiquismo dele, das minhas perdas, quando eu olho, para ele, eu não me lembro, das minhas perdas, a não ser, o fato, de que a vida, prosseguiu, então, ele é a vida, que prossegue, é o dia, seguinte, dos meus pais, ele é o dia, seguinte, meu e da mãe, então, na realidade, a gente, entendeu, que é muito importante, que é muito importante, dar sentido, a vida, ok, então, o luto, faz parte do processo, é natural, porém, eu entendo, que se eu jogasse, o peso, desse luto, no meu filho, ele não seria, a pessoa que é, hoje, e que compartilha, todo o processo, de superação, e de transformação, então, ele foi sendo forjado, ao enfrentamento, ao confronto, das suas próprias questões, da mesma maneira, que eu fui enfrentando, as minhas, e dando, ressignificação, reciclando, e reclassificando, a minha dor, a Carla Giovanna, quando o Bolsonaro, teve aquela bendita facada, no 7 de setembro, no 6 de setembro, no dia 7, foi a Carla, que teve o problema, ela foi hospitalizada, ficou numa UTI, durante, 4 dias, sem diagnóstico, depois, mais 3 dias, internada, e teve, 2 dias internada, e teve alta, sem diagnóstico, isso aconteceu, por conta, de um enfrentamento espiritual, quando eu fui, a uma igreja, e eu, lá nessa igreja, eu tive, uma experiência espiritual, que eu retrocedi, 90 anos, naquela igreja, e eu vi o altar da igreja, sendo oferecido, né, num ato de bruxaria, de feitiçaria, né, vi o ato, as pessoas estavam fazendo o ato, me viram, eu, subestimei, agora, o que estava acontecendo ali, achei que teria tempo, pra poder atuar, e aí, cometi um erro, de em 15 minutos, que me deram apenas, naquele dia, já que eu ia fazer uma jornada, de cura da alma, não intervir, na situação de primeira, achando que teria tempo, o resultado, será uma quarta, quinta, Carla passa mal, sexta, ela vai pra uma UTI, quando eu volto, na outra semana, eu volto pra quebrar tudo, né, então, quebramos tudo, tudo, todos os rituais, de bruxaria, feitiçaria, magia, que foram feitos, né, eu sou um pastor de libertação, na área de cura, nós fomos lá, quebramos tudo, né, quebrei tudo, não ficou, pedra sobre pedra, né, resultado, no dia seguinte, a Carla teve alta, né, da maneira como ela entrou, ela saiu, então, eu entendi, que no mundo espiritual, você não pode subestimar, o inimigo, e que esse inimigo, ele existe pra matar, roubar, e destruir, e que nós temos que causar, o maior dano possível, ao inferno, de lá pra cá, né, eu intensifiquei o meu trabalho, para poder resgatar as almas que estão destinadas à matança, né, então a minha ação junto à treva, é sem misericórdia, sem acordo, sem retrocesso, atuando, né, 24 horas, contando com a proteção divina, dos arcanjos de guerra, com espada de fogo, e anjos, ministrador de libertação e cura, que atuam, né, junto ao meu ministério, e ao ministério da Carla Giovanna, que é o ministério, hoje, né, que a gente nomeou como Tio Tional, a igreja do agora, a igreja viva, com foco, na libertação e da cura da alma, assim, nós temos trabalhado, em todas as denominações cristãs, que nos permitam, né, atuar, temos feito isso, aqui, né, dentro, né, desse conceito, né, inclusive implantando células, né, eu tô vendo a Cíntia aqui, a Cíntia Fará, né, Cláudia Fará, o pessoal da nossa célula lá, de São Luís, Maranhão, Maranhão, né, nós estamos implantando células, lá, também no Paraná, nós estamos implantando, né, no Rio de Janeiro, e se você quiser fazer parte, né, dessa igreja celular, é só você nos acionar, nós temos todo o material pra isso, por isso, eu tô me dedicando com tanto afinco, né, com a formação do Esquadrão Águia, porque ele é a base desse processo, Marta, podemos implantar em Recife, sim, uma célula em cima disso, nós já temos conversado com algumas pessoas aí, nós podemos te dar todo o suporte, você que tiver interesse, é só fazer contato comigo, né, porque nós temos hoje condição de dar todo o suporte, pra que você possa, né, implantar a Regina, é só falar com a Cíntia Farai, que tá aí, olha só, né, ele já tem se reunido aos sábados, ela, Cláudia Farai, todo esse pessoal, você pode estar com ele, é só passar aí, faça o contato com a Cíntia Farai, tá certo, né, Irassema também, então, você que tem interesse, né, é só você ir lá no meu Instagram, Bralexiaus, passa uma mensagem pra mim, no direct, que a gente vai conseguir, né, te dar o suporte, pra que você possa implantar uma tchotchonal, uma célula da igreja viva, ok, na sua casa, né, abrigando sua família, abrigando seus amigos, porque nós estamos com problemas graves na igreja do tijolo, não é isso? Então, o tijolo virou um vaso caiado, cheio de imundície, então, nós temos que voltar ao conceito da igreja primitiva, que ela justamente se reunia nos lugares mais improváveis, inclusive na catacumba, era desse jeito, né, então, se reunir na sua casa, vai ser bênção, né, então, você vai poder, né, bater papo, né, discutir todo o material, toda a nossa linha, né, de visão, de trabalho, né, porque o que nós entendemos, é que chegou a hora de uma igreja do agora surgir, e uma igreja viva, que ela realmente se importe com as pessoas, né, que ela se importe com as pessoas, que ela se importe com as almas, e que ela pratique a palavra de Deus, né, pratique a palavra de Deus, e que a gente mude, a gente mude o rumo da nossa história, e que a gente possa socorrer a que eles estão em zona de dor e de sofrimento, tudo, ok? Então, São Paulo também, amigail, podemos implantar juntos aí, nós temos uma galera que está também já, 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 conversando com a gente, São Paulo é grande demais, então, só fazer o contato, e nós vamos dar o suporte, né, Minas Gerais também, o pessoal de Minas já está conversando com a gente, para poder fazer a implantação também, Minas é gigantesco, Bahia também, tá certo, Então, passa o direct lá no meu Instagram, no Dralex Alves, nós vamos dar o suporte que você necessita, que você precisa, né, sugestão, né, faça o Esquadrão Águia 1 e 2, né, comigo, venha fazer parte da mentoria do Esquadrão 3, tá certo, que no 3, nós vamos ter 12 horas de aprofundamento, inteligência emocional, na área de inteligência espiritual, ok, para justamente, né, você avançar, no 1, nós trabalhamos todo o conceito de batalha espiritual, no 2, nós trabalhamos maldição hereditária, territorial, tribunal celestial, e também trabalhamos cura da alma, né, com foco na libertação, ligada a ressentimento, rancor, mágoa, amargura, culpa, falta de perdão, cativeiros, né, inclusive na Hotmart, eu estou com 3 cursos lá, que custavam 5 mil reais, e que a gente botou por 2, 9, 7, o fim é a ansiedade, ok, vai ficar assim, até 15 de dezembro, até 15 de dezembro, o pessoal que tem 13, o pessoal quiser investir, ó, o fim é a ansiedade, estava 5 mil, está por 2, 9, 7, o saíno da depressão, também, pelo mesmo valor, ok, e o saíno do cativeiro, então, são 3 cursos incríveis, para você poder, né, são 15 mil reais, que você pode adquirir, né, cada um deles, por 2, 9, 7, ainda dividir pela plataforma, quer dizer, o que eu posso fazer, para cooperar com esse momento, né, que todos estamos atravessando, e num valor infinitamente pequeno, né, menor do que uma sessão de terapia comigo, aqui no Rio de Janeiro presencial, e o valor de uma consulta online, né, então, a pessoa faz um curso comigo, que é o fim é a ansiedade, né, pelo valor de uma consulta, ele faz, né, agora, o saíno da depressão, né, e faz o saíno do cativeiro, quer dizer, são materiais incríveis, né, eu tenho certeza que vai impactar a tua vida, vai impactar o teu ministério, você pode adquirir tudo isso, né, em família, eu sempre falo sobre isso, o pessoal pode adquirir em família, se consorciar, e ter esse material, para vocês poderem, né, se ajudar e ajudar, né, os esquadrões já estão em voo, o esquadrão 1, nós já estamos próximos, 160 pessoas, né, que estão fazendo, né, essa capacitação, o esquadrão 2, nós já estamos chegando a 90 pessoas, o esquadrão 3, nós já temos inscritos, para começar, na próxima semana, já, 20 pessoas já estão conosco, eu acredito que deverá também chegar próximo aí das 100 pessoas, o esquadrão 3, porque hoje todo mundo precisa entender de inteligência emocional, entender inteligência espiritual, para poder enfrentar os desafios na área física, mental, intelectual, emocional, sexual, social, financeiro e espiritual, Então, essa é a nossa proposta, é compartilhar isso com você, e você poder compartilhar isso com as pessoas que estão ao seu redor, se tornando um agente de resgate, que você vire um agente de resgate, você vire uma águia, não ande com urubu, não ande com pomba, não fique ciscando no chão, não se envolva nas tempestades da vida, voe por cima, e quando você tiver que agir, que você tenha velocidade, que você tenha visão, impacto, e você pega o que você quer para a sua vida, que é o conceito de felicidade, no instante que se chama agora, porque o nosso passado, ele já passou, porém ele impacta a nossa vida, e o nosso futuro é dinâmico, nós só estamos vivendo esse momento, esse momento que é o agora, então, você pode me acionar no 21-995-3134-49, 21-995-3134-49, 21-995-3134-49, 21-995-3134-49, e nós te damos acesso ao esquadrão 1, esquadrão 2, a situação esquadrão 3, os links do fim à ansiedade, do saindo da depressão, saindo do cativeiro, vai ser um prazer ter você com a gente, vai ter um prazer ter você nas células da Tio Tional, ok? É uma igreja sem fronteiras, é uma igreja a nível internacional, e é uma igreja aonde tudo aquilo que você investir vai ser usado dentro da proposta local. Então, o objetivo nosso é que essas igrejas surjam para cuidar de pessoas. situais já chega de a gente ficar investindo em templo de tijolo, não tem mais tempo para isso, inclusive, nós estamos com um século pandêmico, e é possível que a gente nem tenha condição mais, ok? O livro do meu filho é o Olhos que Escutam, Olhos que Escutam, você vai achar, se não falha a memória, no Amazon, no Hotmart, ou através aqui da gente, no 21-995-3134-49, você pode encomendar com a gente também, que a gente manda pelo correio para você, ou por PDF, meus livros também, a gente manda pelos correios, ou por PDF, e aí você pode ter, você pode adquirir esse material com a gente também, tá certo? Então, eu fico aguardando o teu contato, tá certo? Que Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada, e eu vou para o Instagram daqui a pouquinho, vou estar lá no Instagram, Dralex Alves, você que ainda não está no meu Instagram, vá para lá, você que não está seguindo Alex, Bill 2LJR, vá para lá, porque você vai ser impactado, não tenha dúvida disso, todo mundo que chega hoje, nós temos algumas milhares de pessoas com Alex, no caso do TikTok já é um milhão, e as pessoas ficam impactadas com todo o transbordo dele, e no meu, a galera transcende, a gente garante, transcender, você vai transcender o teu entendimento, pode ter certeza disso, quando você acompanhar o Alex, Bill 2LJR, me acompanhar, nada na sua vida vai ser como o dia já foi, tenho certeza disso, quem nos conhece, fica impactado, e correndo por fora, tem a Carla Giovana, que vai se lançar em 2023, vem a dona Giovana aí, o negócio é sério, é sério, então vem com a gente, vem com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, estou te esperando lá no Instagram. Tchau,